O Guardiola já era esse cara, todo mundo fala, estudioso lá, né? Ele dava instrução já, você faz isso, vem aqui, orientado. Todo mundo fala muito do Guardiola, né, mano? Ele gosta desse jogo técnico, entendeu? De passe, vê que o time dele é só chutar pouco, toca muito, né? Toca muito. É que o passe dele era... Profundidade. Ele não era cara assim, tipo, um volante que vai roubar a bola. Meu irmão, mas dá a bola pra ele redondinha, cara. Depois ele metia a passe de 30 metros e rasteiro, velho. Caralho. Ele tava olhando lá e metia pra cá. Ele era calmo, entendeu? Não é aquele cara que vai falar assim, pô, o cara é craque de bola, pô, mas... Não vai fazer merda. Ele era impressionante, cara. Um, dois, sabe? Tipo, dominar, metia por cima, metia por baixo. A chave, espaço, entendeu? Sabe aquele cara que acha espaço no meio das linhas? Era assim. Hoje o volante, terra samba, é só pular e patear, entendeu? Não dá. Vida pra cá, hoje a vida pra lá, meu amigo. Tá aqui os meias, olha pra frente, velho. Volante, go, é volante. Terra samba, terra samba. Pular e patear. Nunca vai ver.